Alô, deixa eu ver se tem alguém. Alô, banho de coruja. Alô, boa noite. Tudo bem? Tudo, aqui é o Tim Maia de Barueri, o Tim Maia do Busão. Fala Tim Maia, você tá bom? Tudo bem. O rapaz falou que o outro aí ia tomar teu espaço, mas pra mim, pra você, que é vovó Zona e eu sou rapuxo, pra tomar o nosso espaço é difícil. É, ou não, né? Ou não, né? Porque pode deixar um espaço grande, né? É, então. Ô, Tim Maia do Busão, você tá triste? Eu tô no regime da pizza. Ah, tá comendo pizza já? Comi duas. Duas? Inteiras? Inteiras. Puta que parceiro, você tá louco. Ô. Você tá de brincadeira, né? Ô. Caraca, velho, é o quê? Dá quantos pedaços? 28? Não, é oito pedaços cada um. Dezesseis pedaços, então. Então, nossa, você deve tá esturrifado. Tô agoniado aqui, tô falando até meio mole. Ah, né? Estufadão, né, Tim Maia? Mas tem que comer, você tá muito fraco, viu? Ô, 140 quilos agora. Mas tem que comer, tem que chegar aos 190, Tim Maia. Até, ó, até agosto desse ano que vem, 190, combinado? Eu vi uma reportagem aí de um cara que tava com 695 quilos. 695? É. Ah, então o cara não anda mais. Não, ele fez a redução de estômago lá e emagreceu 200 quilos, mas não abalou nada. É, continua terrível, né? Eita, nóis. Deixa eu ouvir um áudio aqui. É, eu gostei desse cara aí porque radialista bom é assim mesmo. Bem ágil, quase parando. É, vai, vamos lá. Bem, eu falo pra esse Tim Maia do busão aí emagrecer. Em vez dele cortar a pizza em oito pedaços, manda ele cortar em quatro, cada um, entendeu? Aí vai ser menos pedaços, entendeu? Ele vai emagrecer. Olha a inteligência do nosso ouvinte. Não, eu não tô mais cortando, eu tô dobrando ela e fazendo um sanduíche e comendo. Então você nem pede pra cortar, assim? Não, não. Você fala pra trazer, você dobra que nem um sanduíche. Lógico, lógico. E vai mordendo, como se fosse uma baguetona, assim, né? E uma coca daquelas de três litros. Ah, entendi. Nossa, Tim Maia. Olha, como você é saudável, viu? Pô. Cara, você é coisa fina, viu? Coisa fina. Tá sério? Esse é o... Eu era motorista de ônibus, sabia? Você era motorista de ônibus? É. É, não. Dá pra perceber. Puxa vida, Tim Maia. Que demais. E, mas, você largou porque você não tava conseguindo mais virar o volante. É, ficava aquela marca na camisa, né? Ah, tá. Tinha uma marca preta. É, a turma falava assim, abre o fundo pra pôr o saco, eu não gostava muito, né? Ah, entendi, né? O pessoal que vem com uma sacolona. Abre lá pra eu pôr, já vem pra frente. É. Ah, entendi. Vamos ouvir aqui. Ô, Dieguinho. Boa noite. Boa noite. Me diz uma coisa. Fala pro coveiro desenterrar esse cabra aí. Pra ver se a gente consegue escutar o que ele tá falando. Porque ele deve tá enterrado em alguma cova aí. Ele quer que fala gritando, né? Tim Maia, não sei. Mas eu mesmo notei que a sua fala tá muito lenta. Tô tomando água aqui. Vamos lá. Ô, Dieguinho. Boa noite aí, Dieguinho. Esse Tim Maia, ele não tá mais dirigindo o bujão porque ele comeu o bujão, Dieguinho. Ele comeu o ônibus, velho. Você acredita? Aí ficou sem dirigir o ônibus, velho. Boa noite aí, Douglas. Tim Maia. Ah, Tim Maia, o Vagueto pergunta. Ah. Qual seria a ceia de Natal perfeita pra você? A ceia? É. Ah, vamos dizer, um porco inteiro, né? Um porco. Um carneiro. Carneiro é bom, hein, Tim Maia? Porro. Carneiro é bom, ah. Porro. Ah, por exemplo, um porco, um carneiro e um cabrito. Tava bom. Ah, e um cabrito já tava bom? Já, já. Ah, entendi. Bom, é, e isso se arremata... Eu não sou muito exigente, né? Isso aí se arremata fácil, né? Porro. Ah, tá certo, tá certo. Bom, Tim Maia, velho. Olha aqui, ó, tem mensagem chegando. Vamos ouvir aqui. Bande Coruja no ar. Diguinho, abração aí. Milton Junior. Cara do céu, Tim Maia do busão é show, velho. A ceia dele tem que ser um porco inteiro. Carneiro inteiro pra ele comer, velho. Chava de bola, Diguinho. Ei, Tim Maia, hein, vamos lá. Diguinho, fala pra esse cara aí que vez ele comer pizza, ele tem que comer pão. E afinal de conto, Diguinho, no céu tem pão? Renato, era pão de Itabão da Serra. Mas, moleque louco. Ô, Diguinho, bom dia, beleza? Diguinho, esse Tim Maia do busão aí, ele tá no regime semi-aberto, entendeu? É o Porteiro Miranda aqui da Vila Formosa, Diguinho. Salve, tudo de bom. Tamo junto até as seis, Diguinho, é nóis. É nóis, cara. Obrigado, viu? Diguinho, boa noite. É o Bola de Fogo aí, tá bom? Viu, esse Tim Maia aí passou numa lombada com o ônibus aí cheio de passageiro. Arrancou o eixo dianteiro. Aí por isso que ele não trabalha mais no ônibus aí. Daí dispensaram ele. Deram a justa causa. Meu apelido lá era quebra banco. Quebra, você quebrava muito banco? Muito, muito, muito. Vamos lá. Ô, Diguinho, ô chicrete, ô, Diguinho. Pergunta pro Tim Maia do busão aí se o cinto de segurança dele, quando ele dirigia o busão, se fechava o cinto de segurança. Não, não, era uma corda que eu levava de casa. Ah, você juntava com a corda. Eu jogava um bumerangue, né? Vamos lá, mais um. Fala, Diguinho. Ô, Diguinho, sabe por que esse Tim Maia aí do busão, ele foi mandado embora do serviço? É. É porque ele não conseguia mais passar na porta do busão, entendeu? Ele ia entrar no busão, não conseguia mais passar na porta. Ficava meio que entalado aí. O pessoal foi obrigado a despedir ele, entendeu? Que é o Júlio de Baureri. E você é aposentado, Tim Maia? Sou, sou. Ah, você é aposentado. Trabalhei 20 anos na Benfica. Ah, entendi. Aí já era, né? Aí parou já era, né? Parei, parei. Você não faz nem mais uns carretos, nada? Não, não. Não, nem dirige mais? Nem carro de passeio mais. É, você tem carro, Tim Maia? Tenho, tenho dois. É, qual carro você tem? Eu tenho um Gol e um Uno. Ah, você tem um Gol e tem um Uno. É. Ó, ideal pra você, pô. Eu tirei o banco dele e sento no banco de trás. Ah, então você tá dirigindo no banco de trás. Isso. Ah, legal, super seguro também. Ô. É, legal. Vamos lá. Ô, Diguinho. E o Zé Carlos Ubers novamente. O Tim Maia aí, cara, ele parou de dirigir. Quem sentiu muito a falta dele foi a padaria lá do São Manel, onde ele fazia ponto final. Afinal de contas, deixou de vender mais ou menos aí uns 200 salgadinhos por dia, né? Volta demais. Vamos trabalhar aí, pô. Dá lucro lá pro São Manel, pô. Vamos voltar demais, vamos trabalhar, pô. Esse gordão tem tanta fome que o Natal especial pra ele, ele é comer até o Papai Noel de fome. O Tim Maia, mas qual pizza que você fez de lanche hoje aí? É, é uma que chama assim, a moda do chefe e a outra, a corça. Ah, como? Corça. Corça? Córcega. Ah, córcega. É. Ah, entendi por que corça, Córcega. É, um é frango desfiado com bacon e peito de frango. E a outra? E a outra moda do chefe é frango desfiado, bacon e a borda com catupiry e cheddar. Pô, você gosta de um bacon, hein, Tim Maia? Pô. É, você capricha no bacon mesmo, hein? Tranquilamente, é da família, né? Você comeu isso aí faz quanto tempo? Tem meia hora, mais ou menos? Uns 20 minutos. 20 minutos. E o café da manhã vai ser que horas? Ah, o café da manhã vai ser uns dois bengalas e uma dúzia de ovo omelete dentro. Certo, mas que horas que vai ser isso? Ah, vai ser umas 8 horas. Porra, velho. Você não aguenta ficar até o meio-dia sem comer? Não dá, né, cara? Não? Não. Aham, não? Tudo bem, vamos. Nossa, Diguinho, como você é bobo, cara. Você perguntando que... Você falando que ele adora um bacon. Meu, o que que ele não gosta? O que que ele não come? É. Não dá, mano. Eu tô pensando em arrumar um pico que tá fazendo. Boa noite, Diguinho, aí pra nós. Esse mano aí, mano, que só fala hum, 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 hum. Tá mais é pra corintiano essa porra aí, viu, meu? Tá mais pra corintiano. Parece que tá que nem o Mano falou aí. Parece que tá com uma piroca na boca. Isso aí é corintiano essa porra aí. Tira a piroca da boca, arrombado. É, bom, cara. Timaiano, um grande abraço aí pra você, viu? Esse cara tá falando palavrão. Bloqueia ele. É, vou bloquear ele. Mas obrigado, viu, Timaiano? É, eu tô pensando em arrumar um pico de Papai Noel. O que que você acha? Só de botar aquela roupa quente, você vai infartar com o peso que você tá. E com o tamanho que você tá, viu? É muito calor aquela roupa. Eu sei porque eu ando vestindo ela, viu? Ah, é? É, é um segredo aí, um segredo. É, só mais um aqui, banho de coruja. Fala, Diguinho, que é o Rodrigo de Belfort, meu irmão. Timaia dirigindo um Fiat Uno. Deve ser igualzinho o Bowser no Mario Kart. Um abraço! Valeu, Timaia do Busão!